Ela é diferente, ela é engraçada, é inteligente, também é meio humorada E a moreninha como é que ela tá? E a moreninha como é que ela tá? Eu quero só você, e não importa o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só você, eu quero só você E todo o meu amor te dê, pra você eu me entreguei só com você O meu mundo é azul, e ninguém vai nos separar, tenha certeza, eu sempre vou te amar Eu posso falar? Um anjo do céu, que trouxe pra mim É a mais bonita, a joia perfeita Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Gota cristalina, tem toda a inocência Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você E lá vem ela segurando uma latinha Um estalo na tampinha e cerveja vai Roupinho lindo, vem numa reboladinha Olha só que barriguinha, ai, 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 meu pai Eu chego junto, oh menina doida Doida como é que eu fico Dedo na boca, jogadinha no cabelo Vem, diz, numa risadinha, eu não sou pro seu bico Se embora comigo, vai Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que 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 foi, que que é? E aí, a kia! Péra, meu amor, agora sou Valeri Eu me operei e virei mulher Tu virou mulher? Tá bem satisfeito? Peraí, eu botei cilindro Eu sou bonita E você tá destruída, né? Como eu sou bondida e moléstica Bondida, bondida Bandida, bandida, bandida e maléfica Extrañarte es mi necesidad, vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Me propongo tanto continuar Pero amor es la palabra que me gusta a veces olvidar Aquele pico, hein? Vira o bumbum pra cá Chama a mulherada, chama aquela venda Aquele pico é assim, ó Então vai! Vira o bumbum pra cá Vira o bumbum pra cá Vira o bumbum pra cá Que deliciar, que deliciar Oi! Vira o bumbum pra cá Vira o bumbum pra cá Vira o bumbum pra cá Que deliciar, que deliciar Totalmente louca de uísque e Red Bull A noite vai ser pequena Hoje eu vou comer um O chapadão nela rebola No calor da multidão Ela enlouquece o baile todo E acaba na cama, demice madrão Vem mulher! Vira o bumbum pra cá Desce, fica de joelho Tá doendo, quer gritar Então morde o travesseiro Vira o bumbum pra cá Sensual O movimento sensual Sensual O movimento é bem sexy Sexy O movimento é bem sexy Sexy Já tá chegando o braga A voz começa a dançar Que é uma bomba Para dançar isso aqui é bomba Para balançar isso aqui é bomba Para mexer isso aqui é bomba E a mulherara se joga assim 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 Todo mundo Uma mão vai na cabeça Uma mão vai na cabeça O movimento é sexy O movimento é sexy Bota a mão nessa cintura Bota a mão nessa cintura O movimento é sexy O movimento é sexy E agora vamos começar Devagarinho até embaixo 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 Devagarinho até em cima Em cima Em cima All the crazy shit I did tonight Those would be the best memories I just wanna let it go For tonight That would be the best therapy for me Hey, hey Yeah, yeah Hey, hey Yeah, yeah Let's go Party Rock is in the house tonight Everybody just have a good time Yeah And we gon' make you lose your mind Everybody just have a good time Clap Party Rock is in the house tonight Oh Everybody just have a good time I can feel it And we gon' make you lose your mind Yeah We just wanna see ya Shake that